Um Instante de Silêncio 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 Talvez você consiga se lembrar De como era tranquilo e divertido O tempo em que apesar das diferenças A gente tinha os mesmos inimigos Eu vou me sentar no fundo do bar E pedir um sussurro gentil Eu só deixo o mundo acabar Mas não deixo meu corpo vazio Eu vou me sentar no fundo do bar E pedir um sussurro gentil Eu só deixo o mundo acabar Eu vou me sentar no fundo do bar 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 Eu vou me sentar no fundo do bar